Olá, o Brasil em Pauta está no ar e o tema são os direitos digitais no Brasil. E a nossa entrevistada é assessora especial de direitos digitais Estela Aranha. Advogada, especialista em regulação e direito digital, Estela trabalha diretamente ligada ao gabinete do ministro Flávio Dino com atuação sobre assuntos legislativos e acompanhamento da temática criminal. Eu sou o Paulo Laçalvi e aqui comigo nessa entrevista diretamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública está a minha colega da IBC, Carolina Monteiro. Obrigada pela sua participação, assessora. Obrigada, Paulo. Obrigada, Carolina. Muito obrigado, Estela, por estar aqui conosco no Brasil em Pauta. Bom, um tema extremamente relevante no mundo atual, a questão digital, tem a questão dos dados, tem a questão da atuação das grandes empresas de tecnologia mundiais, a atuação dos governos nacionais do Brasil nesse caso e a sua assessoria que essa estrutura é uma estrutura inédita vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho da importância de ter essa estrutura vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui no governo do presidente Lula. Então, exatamente. Na verdade, cada dia mais os governos precisam ter estruturas para atuar diante do que a gente chama de transformação digital. Muitas coisas que nós fazíamos somente no mundo físico, desde questões econômicas, todo o nosso comércio, as questões sociais, como nós nos comunicamos, questões políticas também. Hoje a arena pública de debate está muito no mundo digital, no mundo virtual e, obviamente, isso tem consequências, a gente tem questões para exercício de direitos, novos desafios que aparecem e os governos têm que dar conta disso, tanto em criação de novas legislações, novas regulações, como também adaptar suas estruturas, seu funcionamento. Então, é muito importante que todo governo tenha o seu lado digital e, pela primeira vez, oficialmente, o Ministério da Justiça criou essa estrutura. E o ministro Flávio Dino trouxe junto ao gabinete dele, porque é um assunto que, para ele, é central também, ele quer acompanhar o dia a dia, acompanha, sim, todas as nossas atuações no dia a dia. O ministro está sempre junto, dada a importância do tema. A gente vê, e não só a importância no tema no dia a dia das pessoas, na questão de tudo, da economia, na questão social, na questão política, como também é um dos debates políticos principais. Tanto você pode ver na mídia, como no Congresso, esse tema sempre está agora em voga, sempre com muito destaque, justamente porque é isso, a gente tem um mundo digital para olhar e no ponto de vista do governo também. Mas isso também tem um desafio, porque você tem que alinhar toda essa tecnologia nova, essa tendência mundial com a legislação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, a questão também do mundo, porque não é uma coisa que se aplica só ao Brasil, quando a gente fala, também vai para a questão internacional, exatamente, que tem sede em outros países, mas que atuam aqui dentro, na nossa internet. Então, são vários desafios, tanto o que a gente chama, a gente está falando, quando a gente fala dessas mudanças para o mundo digital, a gente chama tecnicamente mudanças sociotécnicas, porque elas têm um lado técnico de tecnologia, mas também mudanças sociais que acontecem em relação, em consequência, à forma como essas tecnologias são desenvolvidas. Então, esse é um grande desafio, primeiro porque a gente não pode olhar que as tecnologias se desenvolvem, enfim, por simples incrementos tecnológicos, mas sim, elas são orientadas, obviamente, pelas empresas que fazem esse desenvolvimento, entre outras coisas. Então, o primeiro desafio também é a gente ter regras minimamente, ter debates para que a tecnologia sempre seja desenvolvida, de modo a trazer benefícios para a sociedade, e não só, obviamente, para os grupos que as desenvolvem, para as empresas. Para os grandes grupos econômicos. Exatamente. Então, esse é o primeiro olhar, é o primeiro grande desafio. Um outro desafio que vocês colocaram é a questão de, são empresas em geral transnacional. E aí, a gente tem, enfim, muitos direitos hoje, que antes somente era a partir do Estado que você tinha, você reivindicava esses direitos, ou a aplicação desse direito era a partir do Estado, hoje, ele, a gente tem uma mudança aí, que a gente está, enfim, acaba que, inclusive, até direitos fundamentais hoje, você acaba precisando de empresas privadas e grandes corporações, que no âmbito dos seus serviços, né, tem que zelar pela garantia de direitos, de modo geral, em especial esses direitos fundamentais, isso também são transnacional, isso também é uma grande discussão, né. As jurisdições nacionais, como que elas vão se aplicar a essas empresas fora. É um debate que está em todo o mundo, em especial a Europa, que conduz um pouco esse processo, tem um pouco essa discussão nos Estados Unidos, e todos os países têm que fazer essa discussão. E o Brasil é, sim, uma liderança nessa discussão, até porque o Brasil é um país intenso na tecnologia, é um país que adora as novas, quando chegam novos produtos, novos serviços, né, a gente mergulha de cabeça, então é importante que a gente trabalhe isso. E existe também uma disputa, se a gente for pensar assim, entre a privacidade do cidadão e a exposição, né, nesse mundo digital. Acho que esse é um aspecto que envolve direitos também. E dentro dessa questão, a questão dos dados e de como que as mídias sociais, elas acabam permitindo que as pessoas, elas possam se expressar e essas expressões alimentarem discurso de ódio, fake news. Como equilibrar um pouco tudo isso? Quer dizer, você tem novas tecnologias, elas permitem as pessoas se expressarem, mas muitas vezes... A liberdade, né, de expressão. Justamente. Verdades são desconstruídas e discursos de ódio e fake news são colocadas no lugar. Tem também essa disputa entre privacidade e exposição nas redes sociais. Ou seja, o desafio não é simples. Não é. Eu vou falar desses dois assuntos aí que são absolutamente interligados. Mas, para colocar, primeiro que a gente está falando de proteção de dados, a proteção de dados é um direito fundamental. Hoje, na nossa Constituição, está escrito na nossa Constituição. E a gente, quando a gente está falando do uso de dados, pelas empresas de tecnologia, para o comércio, então a gente tem um direito fundamental. Para você entrar na esfera de um direito fundamental, você precisa de uma série de regras, né? Porque você está intervindo no direito fundamental. Então, o fluxo de dados, quando você está tendo uma atividade econômica, ele é permitido na nossa legislação, enfim. Sempre quando a gente discute direito fundamental, ele é permitido com algumas premissas, né? Ele tem que ser proporcional, obviamente, né? Aquilo que ele vai... Para quê? Para a finalidade que ele vai ser usada. Ele tem que trazer um benefício comum para toda a sociedade. Ele tem que ter uma lei que autorize você usar, de que forma você usa, enfim. Tem que ter proteções para as pessoas que estão tendo esses dados usados. Então, a gente tem a nossa legislação, né? Existe uma Agência Nacional de Proteção de Dados no país, não é isso? Isso, nós temos. Temos a LGPD, temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas ainda não é uma questão absolutamente resolvida. E a gente vê pelas redes sociais, né? Hoje, elas usam os dados pessoais para entregar as notícias, os fígios de notícias, a publicidade, para vender os seus gostos, né? De forma a entrar dentro do nosso direito de proteção de dados. E, obviamente, que não faz sentido a gente abrir mão de uma fatia do nosso direito fundamental, que todos nós abrimos para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, se não tiver um impacto positivo para a sociedade. Se não trouxer realmente esse desenvolvimento, esse desenvolvimento ser compartilhado com todos, só faz, né? E somente, enfim, servir para lucros para algumas empresas. Então, obviamente, se a gente abrir mão desse direito fundamental, de um pedacinho dele, para elas usarem os dados, obviamente, isso tem que ser revertido para a sociedade. E esse é o cuidado que nós temos que ter em toda a legislação de produção de dados e também no enforcement, na verdade, de agir para que eles cumpram a lei e façam, é que tem que ser, quando você usa os dados pessoais, obviamente, tem que ter um benefício para a economia, para a sociedade, de modo geral. E, nessa hora, tem um braço do Ministério da Justiça também, que já atuava em outros setores, que é a Senacom, que também entra como uma parceira para proteger o consumidor quando ele está inserido nesse meio de onde ele recebe essa enxurrada de informações do comércio, por exemplo, informações que não são verdadeiras, ou ele se sente lesado de alguma forma. A Senacom também atua junto, por isso que é fundamental estar no Ministério da Justiça essa ação. Exatamente. A gente tem a questão da proteção de dados, que tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela cuida, obviamente, do cumprimento da LGPD, mas proteção de dados é para além da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem na área criminal, a gente tem como direito fundamental e outras regras que não estão na LGPD. Mas a LGPD diz, em relações de consumo, como, obviamente, o Sistema Nacional do Consumidor atua aí na proteção de dados em conjunto também com a NPD. Então, é uma parte central a proteção de dados e a gente, enfim, precisa avançar bastante. Integrar, né? Integrando cada vez mais os braços do Ministério, porque é isso, né? A tecnologia vai pegando todos esses órgãos. E essa questão, Carol, que também acho que é interessante você pontuar, Estela, que é a liberdade de expressão, discurso de ódio, fake news e pós-verdade. Como é que isso... Até onde pode ir, né? Como é que é complexo isso e está ligado à questão dos direitos digitais também. Exatamente, porque assim, a liberdade de expressão, a gente, né, costuma trazer aí com os insumos teóricos, né? A gente tinha antes o modelo dual, a liberdade de expressão era em relação ao Estado. O Estado permitir falar outra coisa ou não. Hoje, a gente tem, enfim, um outro cenário. Primeiro que não só trata de Estado e cidadãos, mas de empresas, e a gente já falou, né, de grandes conglomerados que fazem essa atuação frente ao que se fala. Outra coisa também, que é uma coisa é a voz, né, e outra coisa é a voz amplificada nas redes sociais, as consequências dela. Outra coisa... Outras coisas também são... Você, simplesmente, quando você publica uma coisa na rede social, a pessoa simplesmente não vê o que é publicado como se fosse um intermediário neutro, né? As redes sociais, elas incentivam para que certos discursos apareçam mais, porque elas engajam mais. E aí, você tem a questão do discurso de ódio, por exemplo, tem mecanismos que para você engajar mais, estar mais nas redes, e obviamente, né, ser mais sujeitos a comprar os produtos e a publicidade dela, ela quer que você esteja mais engajado. E o que mais engaja são aqueles discursos que mexem com alguns sentimentos, que mexem com moral e acabam... Emocionais. Emocionais e acaba, na verdade, você radicalizando, você levando a radicalização das pessoas em discursos políticos, em pautas sociais, né? Isso é um mecanismo que hoje, como esses algoritmos estão funcionando para engajar pessoas. Então, tem alguns problemas em relação a isso, né? É claro, e também, enfim, tem agentes maliciosos que não só, não só para além, né, das questões estruturais dessas redes sociais, dentro do modelo de negócios, dentro do design dela que leva a isso, nós também temos agentes maliciosos que aproveitam-se disso, obviamente, para fazer espalhar discurso de ódio. Inclusive, em termos políticos, né, Estela? Mas a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma questão para a gente retomar no segundo bloco e a Carol e você pontuar para a gente. Toda essa problemática está envolvendo a regulamentação dessas big techs, dessas grandes corporações tecnológicas internacionais no Congresso Nacional. Nós já temos o Marco Civil da Internet que é de 2014, mas essa regulamentação de uma certa forma aprimora alguns pontos do Marco Civil. Mas eu queria que você falasse isso no segundo bloco para a gente, não é, Carol? Isso, vamos para um rápido intervalo e você, a gente volta já já. Voltamos com o Brasil em Pauta, entrevistada e assessora especial de direitos digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha. E tem uma perguntinha para a Estela do final do primeiro bloco, né, Carol? Exatamente, a gente terminou o bloco prometendo que nós íamos voltar a conversar sobre regulamentação de plataformas digitais, de que modo a gente pode fazer essa regulamentação, garantir a liberdade individual, mas ainda assim impedindo questões que são tão fundamentais como fake news. Como é possível? Então, a questão da regulamentação, a gente está falando de liberdade de expressão nas redes, né? Voltando um pouco, primeiro que cometimento de crime, tudo que é crime, que a gente não pode ser feito fora da rede social, fora do ambiente online, também não deve ser feito no ambiente digital. Então, na verdade, a gente não está criando restrições à liberdade de expressão e sim trazendo, né, tudo que é proibido se fazer, né, crimes de ódio, que não se pode fazer discriminação, entre outras coisas. A ideia é justamente trazer tudo que é proibido no mundo offline para o mundo online. Então, não tem, a gente não está trazendo novas restrições à liberdade de expressão. E a questão de fake news também, a gente está falando de notícias, né, que fake news não é simplesmente uma notícia ou alguém dizer uma coisa falsa, uma mentira, né. Está falando de produção, de organizada, de manipular a realidade para que você tenha uma visão. Uma produção sistemática de notícias falsas com um propósito político, por exemplo. Sempre tem uma finalidade específica, essa finalidade é falsear a realidade, você acreditar que os fatos não são os fatos e são diferentes e sempre com um objetivo. Às vezes político, às vezes econômico, né, às vezes de projeção da própria pessoa, enfim, mas a gente está falando de manipulação da realidade. Então, isso obviamente não é liberdade de expressão. A gente está falando, a liberdade de expressão é a gente falar sobre o mundo, sobre os fatos, e não alguém que queira manipular. Agora, o que o governo quer no Congresso Nacional, com o projeto de lei do deputado Orlando Silva, do PCDB do Rio de Janeiro, é responsabilizar as big techs, no caso, pela veiculação de conteúdos ofensivos aos direitos constitucionais das pessoas na internet? É essa a grande questão? São, acho que tem duas grandes pilares lá do projeto de lei que está debatendo, que são o que defende o governo. Uma é a responsabilização. Todos os negócios que geram externalidades negativas, que geram riscos, principalmente que causam danos, eles são responsáveis e têm que reparar os danos que eles causam. Hoje, as redes sociais, elas não são responsáveis por nenhum dano que causa e não tem um estímulo econômico para que elas mudem o sistema hoje. E mudem como? Obviamente, tendo um trabalho de moderação para evitar o cometimento de crimes, que hoje, sem esses mecanismos, a gente fala que a gente tem riscos sistêmicos, porque, obviamente, você acaba permitindo que esse tipo de cometimento de crimes, ou então dessa proliferação de mentiras e fake news para manipular o ambiente político, acaba trazendo riscos sistêmicos, como a gente viu no caso, por exemplo, do 8 de janeiro, como tiveram no caso das eleições, ou até nos ataques das escolas. Então, para ela atuar, para prevenir esse tipo de risco. Então, a gente precisa responsabilizar pelos danos, de modo geral, daquilo que ela tem que cuidar para que esse ambiente seja saudável, para que esse ambiente, dentro dos serviços digitais que ela ofereça, não traga riscos para a sociedade. E, obviamente, para que ela faça isso, ela tem que ter estímulos econômicos, porque hoje está tudo muito confortável. E qual seria o outro grande pilar? E o outro grande pilar é a transparência, porque a gente, ao mesmo tempo, quando a gente pede, você tem que cumprir a lei, e você tem que aplicar a lei, a gente tem que saber como essa lei está sendo aplicada, para que ela tenha proporcionalidade, para que você não limite mais a liberdade de expressão, que você aplique justamente na medida. Então, você dá uma discricionalidade à plataforma, que ela pode moderar o discurso, que ela pode interferir no debate, mas, a partir do momento que ela tem essa discricionalidade, ela tem que ter transparência, para a gente saber como ela está usando, se ela está usando de modo proporcional, para que você não tenha um efeito contrário, de excesso de remoções, e outros efeitos contrários. Então, essas questões de transparência, da consistência, da moderação, de como ela está moderando os discursos, os mecanismos, até os algoritmos que ela está usando, se ela está trabalhando esses algoritmos, para que eles não piorem essas crises sistêmicas que a gente está falando, de aumentar o discurso de ódio, de aumentar os problemas de saúde mental de crianças e adolescentes, de aumentar os riscos das crianças. Porque é uma loucura, Ana Carol, você comentou mesmo que você tem duas filhas, uma delas em idade escolar, e a questão das escolas, chegou um momento ali que as redes sociais, elas traziam mais... É, fica tudo muito misturado, né, a gente tem os nossos adolescentes, especialmente muito vulneráveis, porque o acesso acaba sendo a tudo, se os pais não tiverem algum tipo de controle, eles ficam à mercê. a verdade é essa, se não existe um controle parental daquilo que está sendo assistido, recebido, eles ficam à mercê completamente do que está lá. Isso é muito importante, a gente ter mecanismos, né, de, enfim, de ter, que a internet também seja um lugar seguro para as crianças e adolescentes. Obviamente, a gente, nós na vida real, não pegamos nossos filhos e deixamos numa rua escura a mercê de criminosos que possam aliciar para fazer crimes ou que possam ameaçar ou possam levar a elas até entrar nesses discursos de ódios ou mesmo se sentir ameaçada por essas crises, né, a gente cuida para onde nossas crianças e adolescentes vão, onde ali, com quem eles convivem e a gente precisa também disso no ambiente digital, porque hoje elas convivem no ambiente digital. Então, a questão de você cuidar muito, né, de você ter controle esparental, de você cuidar a idade, do que a criança tem acesso de modo geral, de um ambiente, um ambiente saudável, de você não ter facilmente acessível tantas crianças para qualquer tipo de cometimento de crime contra elas, o aliciamento delas, então, você tem que controlar o que você tem nessa rede, porque a gente viu... E de fato, existe um esquema muito pesado, assim, porque o que a gente observa é que mesmo quando você coloca algum, existe algum mecanismo, alguma ferramenta que faça com que você impeça que a criança tenha acesso a algo que não é para a idade dela, ainda assim, tem sempre alguém que consegue burlar, colocar algum vídeo, colocar alguma informação, ou mesmo criar um chat onde não existia para ter acesso à criança, para que ela, enfim, consiga acessar essa criança de alguma forma, e foi o que você falou, a gente tem que trazer, o que está muito claro nessa nossa conversa, é que a gente tem que trazer a nossa convivência do mundo real para esse mundo virtual, é isso, não vou deixar minha criança numa rua escura, também não vou deixar ela à mercê de uma internet onde eu não sei quem está falando com ela, ou o que estão mostrando para ela, não se responsabilizam pelo que divulgam, e não só a criança, todos de um modo geral, não é porque o mundo é virtual que ele vai aceitar tudo, porque também não dá para ser assim, porque a gente não aceita tudo na nossa convivência social diária. tem uma questão também, Carol, que a gente não pode deixar de pontuar com a Estela, que é a questão desses trabalhadores por aplicativos, não é Carol? Quer dizer, como é que está essa questão, uma questão que o governo também está se debruçando, que também envolve direitos digitais, como é que está essa questão? O Ministério da Justiça está participando de um grupo de trabalho que é capitaneado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é um grupo bastante extenso, é um desafio bem grande, eu acho que é um dos principais desafios, e o resultado vai ser uma das principais conquistas do governo se a gente avançar nessa questão, por isso que é muito importante esse debate, e a gente está avançando e do ponto de vista de direitos digitais, a gente está trabalhando de questões em relação à transparência e a questão do que a gente chama de gestão de gerenciamento algoritmo, hoje o trabalho, ele dentro dessas plataformas digitais, ele tem uma gestão... Ou seja, entregadores por aplicativos, né? É, é, o que a gente chama... Motoristas do Uber... Motoristas de aplicativos, entregadores, e hoje cada dia mais, viu? Porque a gente está em todas as atividades econômicas, o trabalho doméstico, outros serviços, cada dia mais a gente está nesse trabalho por aplicativo. A questão digital permeia todas as esferas, né, Estela? Exatamente, aí a gente tem que, por exemplo, o trabalhador tem que saber, tem transparência, saber quanto que ele vai ganhar quando ele exerce determinado trabalho, ele tem que saber por que... Se ele vai ter direito à folga, férias, se ele não vai... Não, e se ele é desligado da plataforma, por que ele foi desligado, por que ele tomou uma penalidade. E são um bilhão e meio de trabalhadores hoje, né, Carol? Não é isso? A gente tem essa estatística, até mais... Essas estatísticas, mas uma das questões que nós estamos trabalhando... É até a subnotificação disso. Até a informabilidade disso, exatamente. E vocês preveem apresentar uma regulamentação disso quando, assim, existe um... No próximo semestre. No próximo semestre, sim. A gente está trabalhando essas questões. Tem tantas as questões legais em relação a vínculos, questões trabalhistas, mesmo que é mais a função lá do Ministério do Trabalho, emprego, mas tem essas questões da gestão algorítmica e da transparência algorítmica. Enfim, até a supervisão humana, por exemplo, você tem um algoritmo que vai... Ele faz a gestão do trabalho e dá as rotas e dá como o caminho que vai entregou. E aí você não sabe se essa gestão algorítmica, por exemplo, está levando os trabalhadores a uma situação de risco e não tem uma supervisão humana ou a revisão humana das decisões. Você desliga o trabalhador e ele não consegue nem acesso nem a quem recorrer, com quem recorrer ou alguém que revise se realmente ele tinha que ser desligado, se houve uma injustiça em relação a ele. Então são essas questões que estão sendo debatidas nesse âmbito e que, enfim, a gente precisa, independentemente de ter vínculo ou não, o trabalhador depende disso para viver. Então a gente precisa ter alguma proteção social e hoje a proteção social nos aplicativos passam por direitos digitais. E a sociedade está podendo participar desse debate, Estela? Este grupo de trabalho, nós temos uma participação das próprias empresas, dos trabalhadores e esse debate vai longe. Então, enfim, é debate com especialistas, com academia, é um debate, por isso que é só para o próximo semestre, porque é um debate bem amplo e a ideia é isso, a gente ter minimamente essa proteção social ao trabalho que hoje passa também por essas questões algorítmicas, essas questões digitais. Inteligência artificial também, né, Carol? Mas a categoria, ela vem se engajando, ela vem participando ativamente, porque, afinal de contas, eles hoje não têm a quem recorrer. Vai ser justamente a oportunidade que eles têm de serem ouvidos, né? Sim, estão ativamente participando. As reuniões são lotadas, obviamente, alguns representantes, porque não dá para ter todo mundo, mas participam das discussões, diversas associações e sindicatos têm uma participação muito ampla, é um debate muito importante. Estela, a gente tem que só abordar um tema antes da gente acabar, mas o nosso tempo está curto, eu queria que você falasse rápido sobre isso, a questão da inteligência artificial. Como é que o governo está trabalhando com essa questão? Eu acho que, mais do que nunca, hoje em dia, está muito claro da necessidade de alguma regulação de inteligência artificial, inclusive em todos os fóruns internacionais, Europa, Estados Unidos, todo mundo está falando sobre isso. Hoje nós também estamos discutindo isso em nível nacional, em nível internacional, o Ministério da Justiça está engajado, há um projeto de lei hoje já tramitando no Congresso Nacional que foi realizado por uma comissão de juristas, que foi feita no ano passado, eu participei, inclusive, dessa comissão de juristas que redigiu esse projeto de lei e o Ministério da Justiça está engajado no debate desse projeto de lei, que é muito importante, justamente para trazer a gente, enfim, de modo geral, entender os riscos dessa inteligência artificial, é claro que a gente está falando de vários sistemas com menores e maiores riscos e aqueles que têm maiores riscos, a gente tem que pensar algumas regras de conformidade, a primeira delas é, obviamente, a gente fala em inteligência artificial, ela ser confiável, você esperar alguma coisa dela e você receber aquilo que você espera, isso tem a ver com um monte de coisa, de dados de treinamento, de aplicação, de desenvolvimento, de pesquisa, mas também uma questão muito importante é a questão de discriminação algorítmica, que é um grande problema da inteligência artificial, que também vai ser debatido, enfim, a gente, você, quando você tem um risco que a gente chama de altíssimo risco, um risco intolerável, eventualmente, você fazer, não poder usar a inteligência artificial naquelas atividades, fazer uma moratória em relação a isso e os outros riscos obviamente serem analisados e mitigados e pensar como que você vai trabalhar com isso, porque cada vez mais a gente está usando inteligência artificial para questões relacionadas à vida das pessoas, relacionadas aos direitos das pessoas, então é uma questão hoje... Ao ir e vir, à vigilância, a vigilância, ir e vir, mas também acesso a trabalho, acesso a crédito, acesso a renda, direitos sociais, a própria revidência social hoje, os sistemas todos estão optando pela inteligência artificial, a justiça cada vez mais usa, então é isso, elas serem confiáveis, elas terem o grau que a gente chama de precisão, de acurácia, o acerto dela, serem alto, não adianta você usar um sistema que não está funcionando direito, que às vezes acontece, está errando muito, você bota para funcionar, não pode e principalmente a proteção dos direitos fundamentais, tem que estar garantidos, a gente está falando de discriminação, mas tem outros aí que envolvem eventualmente supervisão humana também, a revisão, entre outras coisas. de fato é um grande desafio, o assunto é ótimo, mas o nosso tempo acabou. Acabou. Obrigado pela participação aqui no Brasil de Pauta, Muito obrigada pela participação. Faltou muito. Bom tê-la aqui, Carol. Obrigada, Paulo. Nós conversamos com assessora especial de direitos digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.